Olá, seja bem-vindo ao Desenhista Geek! Hoje eu vou desenhar o Tanjiro, personagem do anime Demon Slayer. Mas antes disso te peço que me empreste um pouco da sua força para fortalecer, com aquele like poderoso e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 E assim eu finalizo esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E logo mais vou postar mais desenhos como esse. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal acionando o sininho, para não perder os próximos vídeos. Veja também os outros vídeos do canal. Até a próxima.